Pois é, eu chego até a duvidar. É, imagino que você deve duvidar, mas é... É porque não faria sentido eu ficar te explicando isso, né? Seria mais fácil ter te matado aí já, ou te entregado aí. É... Quer nos encontrar agora? Ai, 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 desculpa, desculpa, eu tava tentando clicar aqui. O botão da secretária aqui deu merda. Teste de sete tela, teste de sete tela. Mas o que aconteceu, cara? Ai, desculpa, meu camarada, eu tava clicando aqui no botão da amiga aqui, elas... Ah, entendi, ah não, tudo bem então. Me perdoa, me perdoa, meu camarada. Oi gente, tudo bem, pessoal? Cacete! Ah, agora tá tranquilo, cara. Nossa, tomou banho, coitado. Pô, aí fudeu, coitado do maluco. O maluco chega com a live dando leco também, velho. Aí os ADM não perdoa, velho. Meu irmão, tamo junto, velho. Obrigado aí, o carinho aí. Mas você chegou com a live vazando, pô. Os ADM vê isso daí, eles te matam, velho. Não tem nem o que eu fazer. Tem ADM que assiste a live, gente. Pior que ele é a torça, viu? Ai, desculpa aí.